E fala, manolos! Beleza? Aqui é Fala, manolos! Meu, aqui começando mais um vídeo para o canal, o SCNK Gameplay. E hoje trazendo aqui o retorno da série do Tutankhamon. Cara, tá muito tempo que eu não trago essa série para vocês de MMA Free-to-Play. Isso mesmo, vou estar trazendo agora. Falei que eu ia voltar em dezembro, estou voltando em fevereiro. Agora estou voltando para vocês com Warframe, um MMO FPS RPG. Muito, muito, muita mistureba, né? Mas lembra muito o Borderlands. Então, galera, a história dele é o seguinte. Nós somos guerreiros chamados Tenos, mestres das armas e das espadas. Muito tempo atrás houve uma guerra no universo, onde que os poucos que sobraram ficaram à beira das ruínas. Ficaram abandonados nas ruínas. Só que, muito tempo depois, os Greeners voltam e estão tentando colonizar todo o universo. Estão tentando controlar todo o universo. Lotus, uma comandante, ela te resgata dessas ruínas e te coloca de volta à ação. E agora você tem que fazer com que... A história se baseia mais ou menos nisso. Estou falando muito simplesinho, mas é bem rápido só para vocês entenderem como é que é. E agora nós temos que resgatar o universo de volta e tirar das mãos dos Greeners. Bom, vamos que vamos. Esse jogo é free. Você pode estar baixando, pegando a beta aqui por sites. Estou jogando desde o Closed. E vamos escolher aqui. Bom, aqui primeiramente vocês vão ver que meu Tenon, meu Warframe de Luke. Que eu escolhi ele. Ele usa mais a distração para a batalha. Existem vários outros. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, no mercado. Existem vários outros que você pode comprar a Blueprint dele para você ir fazendo, por exemplo... Você compra a Blueprint, você compra a pesquisa dele para você pegar os itens e montar sua armadura. Entendeu? E aqui são vários. Tem o Volt, Frost, Excalibur, MB, Ash. Estes aqui são vários. Os de começo são o Loki, que vocês estão vendo aqui. O Volt, que ele mexe mais com câmeras e eletricidade. E também tem o... Cadê aqui? Cadê? 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 Ah, o Nyx. Nyx? É o Nyx que tem de começo? Eu acho que não é o Nyx não. Deixa eu dar uma olhada aqui para eu ter certeza. É o Excalibur. Isso mesmo. Excalibur, que é o Tanker. Ele é o Tanker e ele mexe mais com espada. Bom, galera. A gente vai agora aqui para a batalha. A gente vai ver. As nossas armas são Rift, Pistola, Scana. Eu já estou com uma espada aqui já fazendo evolução. Só eu... Fazer um pouco dos meus componentes, que eu acabei pegando em uma missão para estar construindo ela. Então, bora lá. Bora a missão. Chega de blá, blá, blá. Vamos que vamos, então. Bom, primeiramente, você começa em Mercúrio. Só que eu já zerei Mercúrio e estou indo para Vênus. Bom, vamos aqui para a Frutite. Eu sei que já tem um cara aqui. E essa missão sozinho é difícil, cara. Bom, vamos lá. Vamos se juntar esse Manolo aí. Não sei se ele já está no início ou se... Eita. Ah, tá. Vai começar a missão. Vou começar a missão junto com ele. Então, vamos que vamos. Cara, e o jogo é muito maneiro. Você pode jogar com até quatro pessoas na mesma missão. Então, é legal, cara. Ele te... Para várias das suas horas nas madrugadas. Isso pode ser certeza que eu já virei muita madrugada jogando esse game aqui com os meus amigos. Dá até quatro pessoas. Chama mais três amigos. Joga, meu irmão. Você não vai ver nem o tempo passar. Esse jogo é muito maneiro. Ele lembra muito, pelo menos para mim, Borderlands 2. Bom, entrou mais um cara aí. Agora três pessoas. Somera que sejam armaduras diferentes para vocês verem como é que é a diferença em habilidades. Enquanto isso, eu só tenho duas habilidades de quatro que cada um pode ter no máximo. Eu só tenho a distração que eu crio um clone. Opa, entrou mais um. Eita. Aí tá de boa. Entrou os quatro. Agora tá full a sala. E eu tenho essa armadura do Loki que ele usa a distração. Ele cria um clone meu enquanto os beasts vão ficar atacando meu clone, que é o holograma. Eu posso me... Eu posso dar a volta e pegar os caras por trás e posso ficar invisível também. Bom, deu uma travadinha aí. Vocês estão vendo a gente invadindo a base dos caras. É a galera desse ano, morro. Do Dendê. Muito obrigado. Nossa, esse maluco aí de laranja já tá bem fidado a espada dele já brilhando. Bom, só tem o outro. Tem o Ember, se eu nunca vi. Vocês podem ver aqui, galera. É que esses armários vermelhos... A maioria sempre fica vermelho, mas os verdes você pode abrir com um X. Tomara que o jogo não esteja tão alto assim. Deixa eu lá ajudar eles que... É sacanagem, mano. Não, WSD. Aqui, ó. Tem mais malos aqui pra eu abrir. Apertando o X você abre. Eu tô um pouquinho lagado, então vocês vão ver o jogo meio bugado. O lag nesse jogo é muito diferente. Quando você tá lagado, os bichos não te atacam direito. Caraca, os caras tão matando tudo já, mano. Deixam nada. Não, não tem nada aqui, não. Uh! Eu pu... Olha o bicho aqui. Opa! Eu estive... Ali, galera. No canto direito inferior, vocês podem estar vendo que eu acabei de ganhar uma subquest. Apertando ela, ganho um pouquinho mais de XP. Olha o cara ali do outro lado. Ai! Tá muito fácil, galera. Porque... Au! Morri? Ah, não. O que acontece? Quando você morre também, seu amigo pode estar te revivendo. Acabei de... Te reviver aqui. Porra, isso aqui não é item não, hein, galera. Isso aqui é... É... Eu tô carregando alguma coisa. Eu tenho que trocar de arma. É o F? Ah, o F que troca de arma. Deixa eu segurar o X aqui pra reviver meu amigo. O F troca de arma e os números 1, 2, 3, 4. Você troca magia. Eu vou mostrar pra vocês a primeira que é a invisibilidade. Eu fico invisível e eu tenho uma mana ali no canto direito. O que é bom pra eu sair correndo. Quando tiver todo mundo me atirando, eu saio correndo. É uma boa. Bom, a missão da gente... Deixa eu ver o que eu tinha que fazer aqui. Pronto. Chegou... Chegou reforços. Nossa, esse barulho é esse, cara? Tem um robozinho ali, ó. Ah, morre de engraçado. Aqui, chegou os robozinhos. Nossa, o cara... O Amber acabou de usar a magia aqui. E faz um seio. Eu nunca vi esse cara usando magia. Eu também pego. Eu tomo dano. Por isso que eu saí. Nossa, a trupe pegou um fogo aqui, cara. Você é um inferno, cara. Pronto. Segurando o E. Você segura a sua espada e dá uma porrada bem forte. Cara, eu desbastei um pouco esse jogo. Tá muito alto. Pera aí, galera. Tá muito alto esse jogo, cara. Pronto. Vai melhorar um pouco agora. Isso vai me melhorar demais. Como que vamos, vai. Agora eu tenho que... Posso passar. Agora eu posso. Bom. Peguei o Warframe. Peguei o mod. Mod pra que serve? Você vai equipar suas armas. Que nem no sistema do Diablo, de gemas, ou de Warcraft. Pá. Você equipa sua arma com... Por exemplo, você coloca ela mais rápida. Ou dando critico, e pá. Bom, os caras já pegaram as paradas. Opa, tem bicho aqui. Olha o bicho aqui. Ai. Cortaram ele no meio. Problema, galera. Desse jogo, o único ponto fraco é se você tiver com lag, o jogo vai ser ridículo pra você. Porque os bichos também ficam com lag. Nossa senhora. Deixa eu pegar essa mana aqui, que eu vou precisar. Eu já já vou usar a distração pra vocês verem como é que funciona. Ai, cara. Esse bicho não... Opa. Tô demorado. Bom, agora é pra eu ir pra cá. Ah. Correr. Esperar alguém me ressuscitar, se alguém quiser, né? Ó o Ember aqui também ajudando. Cara, você tá tomando porrada, jovem. Olha pra trás. Você não vai me reviver assim, cara. Ou vai? Falei? Olha só. Caraca, tá todo mundo caindo aqui. Pronto. Agora eu morri de vez. E aí, a cada dia nós recebemos quatro opções pra reviver. Quatro chances de reviver, vamos dizer assim. Quando acaba essas quatro, infelizmente, é game over se você morrer na missão. Mas todo dia você vai ganhar quatro scrolls de ressurrect. Nossa, não sei por que eu falei isso. Mas vamos lá. O jogo tá muito louco aqui, cara. Nossa, olha a quantidade de mina que tem lá embaixo, cara. Nossa, pera aí. Deixa eu sair daqui um pouquinho daqui. Eu tô perdido, cara. Não sei nem o que tá acontecendo. Ah, tá cheio desse bichinho aqui de mina, cara. Destrui isso aqui. Opa, toma. Foi mais um. Nossa senhora. Não tô vendo, não tô enxergando nada, cara. Vamos voltar lá. Nossa. Ah, é câmera aqui. Destrui a câmera. Vai me ajudar um pouco. Correndo e segurando o control, você... Essa agilizada, né? Bom, vamos lá. Deixa eu correr logo. A galera tá me esperando lá. Achei que pra cá agora tem que... Ah, já acabou a missão, galera. Nossa, mano, foi muito ridículo. Ridículo demais essa missão agora. Eita! Tomei dano não sei como aqui. Ih, galera. A distração eu vou mostrar aqui pra vocês agora, ó. Ele clina um clone meu. Esse clone ele fica atirando nos bichos. Só que ele não arranca dano. É... Ele... Aí, galera. A gente completou a missão agora. Daquele clone lá, ele não arranca dano. Ele só chama atenção. Os bichos ficam atacando e ele não morre. Ele tem tempo só. Bom... Eu ganhei 650 de grana. Eu peguei um pouquinho e fui bom. Foi uma boa essa missão. Muito tranquila também, porque tava bem lagado, cara. Muito lagado. Bicho, dei um alt-tab aqui só pra saber se tava... Se eu tinha caído minha conexão ou não. Mas tá de boa. Pô, só foi pouco tempo até agora. Ah, a gente foi a Afrodite. Agora a gente vai essa missão aqui, que é a Killian. Killian. É... É um pouquinho maior o nível dela. 6 barra 11. Bom, deixa eu ir aqui no meu arsenal pra... Pra eu ver se eu tenho alguma coisa pra upar. Aqui o mod. Eu vou mostrar pra vocês agora o que que é, mano. Olha só. Você pode estar fazendo sua árvore de habilidades aqui no teu personagem. E esse espaço de mod aqui, ó. Você pode estar colocando o mod seu. Se eu não vou colocar... Não, eu vou colocar assim, ó. Esse clipe capacítico. Que eu tô com... Eu sempre... Sempre... Fico sem munição. Você aplica esse mod e aí você vai ter mais coisas. Logo, você vai ter que ganhar dinheiro pra colocar esse mod. Porém... Ué? Os caras não iam aqui em Killian, cara. Tá, beleza. Agora a gente tem que esperar pra galera ir em Killian. Tá eu e Redmater que tá aparecendo lá. E... É o único problema, cara. O único problema que você vai ter nesse jogo é lag. Porque quase não tem brasileiros aqui. Mas... Quando você tem um BR, cara. A partida fica difícil. Por quê? Porque com o lag, os bichos... Por exemplo, quando você fica lagado. Quando você fica numa... Num host americano. Os bichos ficam... Cara, eles ficam travados. Eles não te atiram direito. Você mata o bicho. Ele não faz nada, entendeu? Agora, quando você fica numa conexão lisa. Vocês tem que ver. O jogo é tenso. O jogo é tenso mesmo. Tinha gravado esse jogo um dia anterior. Mas eu desisti porque eu morri... Cinco vezes e... Perdi a missão. Porque eu fui solar. Bom. Eu trouxe quatro aqui. Bom, beleza. A gente tem que defender a base. A missão aqui é fácil. É de wave. A gente tem que defender a base. Eles não podem... Pegar aquele humano... Humano alien, sei lá. Ali no meio. Bom, vamos lá. Esses negocinhos azul aqui no chão... É grana. Você vai perceber que eu tô bastante lagado. Porque demorou pra eu pegar. Deixa eu mudar pra minha... Pra minha pistola. Pra vocês verem como é que é. Deixa eu ficar invisível. Porque eu sei que tem uma barra azul aqui no chão. Wave win come. Bom. Vamos esperar eles chegarem. Então, a dica, cara. Se você for jogar esse jogo... Ah, é um Loki aqui se regenerando. A gente tem que proteger enquanto eles tentam invadir. E seguinte, galera. Quando você atira com uma pistola, por exemplo, de choque. Que nem que eu tenho... Num humano. Num alienígena humanoide. Você paralisa ele. Aqui, ó. Não, eu ia paralisar ele. Eu troquei de arma. Eu fiz Beyblade aqui. Não sei por que eu falei. Fiz Beyblade, mas tudo bem. Cara, eu tô matando ninguém, mano. Eita, joguinho. Bom, os caras estão ressuscitando ali. Tá chegando mais uma wave. Cadê os caras? Opa. Aqui, ó. Eu dei o tiro ali no cara. Ele ficou paralisado. Não deu pra... Olha, ó. Vai dar pra ver aqui agora. Quando eu dou um tiro de choque, ele fica paralisado. Se é bom pra eu chegar e dar uma espadada aqui. Guarda o cara no meio, entendeu? Aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é meu amigo. Veste, mano. Mil tretas aqui. Ai, morre, cara. Opa. Pra armário ver. Vou pegar aqui os itens. Não dropou nada. Ih, galera. Conseguimos acabar. Acabamos de uma proteção aqui do tio que falou que já tava beleza. Tá tudo ok. Então, tipo... Opa. Ei. Entendi nada que aconteceu, cara. Vou tentar fazer um negócio aqui. Não, não dá. Não. É, você correndo e segurando o cu que apertando o ar, você faz isso daqui, ó. Agora eu vou tentar fazer um bug. Aqui, ó. Ah. Não dá. Eu ia pular rodando no ar, mano. Mas não deu. Vamos lá, galera. Acabamos mais uma missão. Missão complixa. Aqui vamos. Essa missão foi muito fácil também. Não deu nem tempo de matar alguém, mano. Mas pelo menos eu upei minha pistola e minha MK1. Já deu pra dar uma zoada. Então, galera. Completamos a missão aqui. Ele mostra rapidamente o status de cada um que fez uma coisa. Eu fiz pouquíssimo dano. Cinco de dano. Os caras aqui fizeram. Quase eu não matei nada. Não é tudo bem, né? Mas a minha presidição de tiro foi a segunda maior também. Bom, galera. Então o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou sair dessa sessão sim. Eu quero sair. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Eu vou sair do MMO que vai estar aí de volta. Pra você estar acessando esse game. Vai estar no link aí na descrição. Como é que eu pego aqui? Cara, pesquise no Google. Pesquise no Google. Key de Warframe. Você pesquisa. Você vai achar sites especializados. MMOHunt, MMOFree. Vários MMO.com. Cara, existem os fóruns desse site. Que eles sempre liberam tipo assim. 4 mil keys pra quem for já registrado nesse site. Galera, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. E dê um likezinho bem embaixo no play. Não leva nem 3 segundos, Manolo. E se você quer realmente ajudar o Manolo no Spinlock aqui. Você pode estar adicionando os favoritos. E se você ainda não é inscrito no canal da SNK Gameplay. Mané, tu tá perdendo o que, cara? Se inscreva aí embaixo agora. Bom, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Dicas, sugestões e críticas. Por favor, escreva nos comentários. Que eu sempre leio todos os meus comentários. Então é isso, galera. Falou, galera. Um abraço. E como eu sempre digo. GG, Manolo. Fui. Beijo no gordo. Tchau, 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 tchau.